Que pariu, que frio da porra, ah! Aí, véi! Dia de trabalho nosso aí, legal pra caralho, o carro nem tá quente, sai batendo o queixo daquilo no hamburguesa. Você acha que essa merda funciona? No máximo, essa porra, essa merda não funciona! Só que eu tenho que dizer uma coisa. É o último dia! É o último dia! Porra! Acabou que tá...